Bom dia, nosso povo e nossa pova. Como é que vocês estão? Nós estamos bem, graças a Deus. Hoje eu vou fazer uma filmagem aqui pra vocês em Morretes, que nós viemos ontem pra uma pousada, porque tivemos que trazer a minha mãe. Então, quando ela vem com a gente, a gente mesmo que a gente desça de Kombi, a gente tem que ficar numa pousada por causa dela. Esse rio aqui, pessoal, eu não sei qual é o nome. Nós estamos aqui num bairro que, se não me engano, um bairro central. Nós viemos aqui dar uma olhada, que a gente sempre vinha antes, muitos anos atrás. Tá lá o caramelo, já demos almoço pra ele. E lá está a Komba e o Léo. E ali está a Komba, a mãe tá sentadinha ali na frente. Diga bom dia, Léo. Ai, meu Deus, nosso povo e nossa pova. Não é mais bom dia, não. Boa tarde, pessoal. Acabamos de almoçar aqui em Morretes. Demos o resto da marmita. Eu, a mulher, a sogra e nosso amigo. Vem aqui. Caramelo. E o Léo ainda achou um restinho pra dar pro pretinho aí, né, Léo? Sim. Então, não é bom dia, não, pessoal. Como o tempo está nublado e acreditem, está um frio danado, danado aqui em Morretes. No inverno não faz esse frio, pessoal. Ele faz sempre graus a mais que Curitiba e região. Então, pessoal, vocês imaginam como está essa mudança climática. Eu vou se informar aqui no Recanto Nova Itália. É, ia mostrar pra vocês esse recanto aqui. O Léo vai se informar se pode acampar com a Komba aí na próxima vez que a gente vir. Pessoal, estava falando da mudança climática, Morretes, Antonina. Antonina, gente, que é uma brasa. E no inverno ela não chega a cair assim, não. Os graus. Vocês acreditam que estão 16 graus aqui. Eu estou até de touca. Ela é um recanto bem grande, tem piscina. Olha que legal. Olha, que interessante eles fizeram aqui de... Ia ser uma siriema, qualquer coisa. Algum pássaro aí, né? Aqui é o parquinho. Tudo na beira desse rio aqui. Mas a gente vai se informar pra dar o nome pra vocês. Pode ser um índiaquara. Mas como a gente não tem certeza, né? Não vamos falar besteira, né, Lá? Não tem ninguém aí agora. Não tem? Ah, só pegar aqui, recanto Itália e ligar, né? Mas com certeza eu acho que dá, viu, Léo? Não tem ninguém pra nos informar. Olha ali os quiosquinhos. É bem na beira do rio ali. E esse pássaro aqui. Que eu não sei o nome. Bonitinho. Só tá ficando ferro agora. Mas é uma boa estrutura, pessoal. Ó, lá tem um... É... Uma lanchonete, né? Com certeza deve ter banheiros também aqui. E, ó... O rio que nós estávamos... Que eu filmei ali. Ao lado, né? Tem uma descida ali pra barcos. Que eu não sei o nome. Mas olha só que legal. Pode pescar. Hoje tá um pouco cheio, né, pessoal? Mas geralmente ele é mais rasinho, viu? Dá até pra atravessar a pele, ó. Pro outro lado. Viu que legal? Aí dá pra se banhar. Bonito, né? Ó, tem uma comba lá ao longe, lá, ó. Na garagem da pessoa, lá. Ali, ó. O banheiro. Tá vendo? Tem a pia ali. E eu acredito que dê, sim. Tem mais uma outra estrutura lá. Bombuzal. Muito dez, né? Legal. Vamos ver aí se dá pra acampar aqui. Boa tarde, pessoal. Estamos aqui em Morretes. Esse casarão aqui antigo pertence ao Maluceli. Tô de boa. Olha. Bem antigo, ó. Família Maluceli, gente. Olha que chão. Lá tem outro, do Maluceli, família Maluceli. Então, e esse casarão antigo, né, da família Maluceli, antigamente, eles plantavam a cana aqui, e no engenho produziam a cachaça. Hoje em dia, tá tudo parado, né? Mas... Pessoal, agora aqui nós estamos no... Numa das ruas, na rua do centro de Morretes, na quinta, na rua 15. Vou mostrar aqui pra vocês. Nós vamos numa padaria super indicada, que nós vamos deixar aí, nós mostrando pra vocês. Pra vocês poderem também vir aqui comprar, ok? Pessoal, aqui, ó. Então, eu entrei aqui na panificadora, né? Eu tenho aqui um sorvete, aqui, pãozinho de queijo, pra vocês não vão se assar. Pessoal, tem delícia. Então, por isso, você pode fazer o lanche aqui também. Ó, tem esse esmero também, aqui, ó. Olha lá, que delícia, aqui. Tocadinhas. Ó, só dias padaria. Tocadinha, né? Tocadinha, né? E aí, pessoal, que delícia, saudades, claro. Moça, diga tchau agora, diga tchau. Moça, diga tchau, vou atrapalhar a conversa. Vai dar tchau. Nossos seguidores vão amar esse tchau. Gente, obrigada, viu? Obrigada a vocês. Tem outro lá, correndo ali. Olha lá, pessoal. Em frente à padaria, só dias, ó. Olha lá. Olha o macaquinho. Que gracinha. Ó, pessoal, já estamos aqui dentro da comba. Eu esqueci de mostrar para vocês. Não repara a bagunça, que a gente vai comendo, vai jogando. Nós ganhamos quase, ganhamos, hein? Quase 20 quilos de maracujá. 20 quilos? Você que falou, Mel. 3 quilos. Tá, desculpa. Coisando aí, é 3 quilos. É que meu marido fala umas... Ele inventa e aumenta, sabe? Mas nós ganhamos, nós não pagamos, não. Olha o tamanho dos bichos ali, aquela sacolona também. Fora a laranjinha embaixo, hein? Ai, tem umas laranjinhas, pessoal. Quero mostrar para vocês. Os limões que o Léo catou, né? Ali, ó. A laranjinha tá muito difícil, Léo? Tá embaixo. Dentro do pacote, sim. Peraí, eu vou pegar para vocês verem. Ó, pessoal, as laranjinhas. E você come ela inteirinha, com casca e tudo. Eu já comi, é uma delícia, né, Léo? Sim. Então, ganhamos essas laranjinhas também. Tirei umas duas aí para vocês verem. Quer falar alguma coisa, Léo? Essa laranjinha aí, a casca é bem amarga. Ah, mas eu não achei tudo amarga. O bagaço dela, o suco é doce. Então, mistura, né? Mistura, fica uma delícia. É verdade, porque eu não achei amarga. Come com casca e tudo, Léo. É, com a casca e tudo. Uma delícia. Ó, pessoal, agora que nós já estamos em uma marina, aqui de Movetes. Olha só. Show de bola. E tem aquela máquina também, que é de dragar areia. Show, né? Ah, pessoal, aquele recanto Itália que eu estava falando para vocês, a gente não sabe a diária porque o dono não estava lá. Mas ele, como é que eu posso dizer? Ele, nós vamos entrar em contato com ele, mas pode acampar sim, tá? De motorhome, Kombi, com barraca, como vocês quiserem. Mas é show de bola aqui, né? E o rio, eu estava certa lá, que eu chutei, né? Um, 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 ai senhor, um, um de aquara. Oh, meu Deus, um de aquara. Espera um pouco aí que eu vou perguntar para o Léo. Léo, fala aí que a minha língua não conseguiu falar. O nome do rio? É. Nundiaquara. Nundiaquara? Isso, aqui em Movetes, Paraná. Meu Deus. Ó, e esse aqui é o, hein, Léo? Isso aqui é que draga areia, né? Nossa, agora se me pegou. Sim, sim, ó, pode ver o encanamento deles, a bomba. É assim, pessoal. E olha que show de bola, né? A gente vai andando por aí, quando a gente pode, para mostrar essas belezuras para vocês. Então, pessoal, nós paramos naquela padaria ali na Rua 15, no Centrinho de Movetes, porque nos indicaram, disse que é muito bom as coisas de lá. Aí, compramos anguloseimas, já filmamos para vocês, que nós vamos levar para a pousada, né? Para a gente fazer nosso café da tarde e comer aquelas gostosuras. Depois a gente diz, isso é bom mesmo. Mas isso aqui é de dragar areia, sim, pessoal. Olha, pode ver aqui, ó, todo o encanamento dela. Dragar areia. É assim, ó, lá no rio, ó, tá vendo? Show de bola, né? E lá, a marinha, também é marinha. E vocês ouviram o barulhão? Ai, que medo. Bom, pessoal, o Léo vai contar uma história aí. Conta aí, Léo. Bom, pessoal, aqui o bairro é Barreiro, tá? Barreiro. Essa aqui é a balsa, né, que tira areia. Foi o que eu falei. E através desse tubo aqui, ela joga lá no areal, lá em cima a areia. Através daquele tubo lá, ó. Vamos lá em cima filmar pra eles, vem, como que é. Ó, pega aqui, dá draga, tá vendo? Ó, dragando ali. Sobe. E vai jogar lá. Agora joga. Olha lá, pessoal, joga ali, ó. Tá vendo? Quer comprar areia? Vem aqui, né, Léo? Sim. Ai, senhor. Olha, eu vou dizer uma coisa, né, Léo? Morretes, mesmo com frio, que não é normal pra morretes, mesmo no inverno. Mas é gostoso, hein? Né? Sim. Maravilhoso, né? É muito aconchegante o morretes, viu? Olá, bom dia, pessoal. Acordando aqui no sítio ancestral em Morretes. Olha lá o Léo, diga oi, Léo, bom dia pro pessoal. Bom dia, pessoal. Estamos aqui no sítio ancestral em Morretes, Paraná. É, isto aí. É a cadela pousada. Isto. Já mostro pra vocês lá dentro. Vou dar um apanhado aqui fora pra vocês verem. Olha só, tem mais um chalézinho lá em cima. Olha que lindo. E quando tá sol, pessoal, dá pra ver lá o Pico Marumbi, né, o nascer do sol. É que, infelizmente, os dias que a gente escolheu, choveu. Mas tá um frio muito gostosinho, tá? Tem nada de perigo, perigoso, aquele frio de Curitiba e região. Tá um frio maravilhoso. Bom dia. Então, pessoal, a gente não filmou aqui a gente acordando, nem nosso café da manhã, porque nós estamos indo embora. Então, vocês sabem que é tudo corrido, mas olha só que benção, que maravilha. E outra, pessoal, é uma coisa importante ressaltar, que são chalés pra casais, tá? Ele arrumou aqui pra gente, né, por causa do... Que é, como que se diz, é baixa temporada, mesmo assim é direto que vem, que as pessoas vêm pra cá. Ele arrumou aqui pra nós, que é como era dia de semana. Mas, no caso, se fosse só eu e o Léo, tudo ok. Mas tem a mãe, né, que nós tivemos que trazê-la. Ajudiação é bom também pra ela sair um pouco daquela rotina dela, né? Mas ela tem as dificuldades dela de mobilidade, né, pessoal? Então, é meio complicado, mas... A gente gosta de trazer ela aí de vez em quando pra sair daquela rotina dela. Pessoal, tá ali o Léo esperando eu gravar aqui pra vocês. Olha, gente, vocês imaginam vocês acordar aqui, né? E ficar olhando o Pico Marumbi, mas hoje, infelizmente, né? Tá nublado, então não enxerga. Mas vocês veem o nascer do sol enquanto vocês tomam o café de vocês. Pra quem gosta de levantar cedo, né, Léo? É, uma delícia, um paraíso. E eles deixam esse binóculo aqui também, ó, um binóculo potente, pra que vocês possam observar toda a maravilha aqui. Todos os bichinhos. Aqui tem Coati, mas não vieram nos visitar hoje. Não quiseram. E aqui, pessoal, é o chalé. É como eu falei pra vocês. É chalé mais pra casal, com o chalé ali em cima. O casal que acabaram de se casar, né? Tom e Ludmel. Então, eles vieram pra cá, pra curtir, né? Tá certo? Começar bem a vida. Curtindo a natureza, a paz e o romance. Só mesmo isso. Mas, olha aí, o banheiro, né? É muito, olha, pessoal, essa janela aqui, trabalhadinha. E você, quando você acorda, pessoal, olha, a cama que é ao lado desse janelão de vidro, é só puxar a cortina. Aqui, mesma coisa. Você, também, se não tiver afim de tomar café na varanda, você vê o nascer do sol aqui, ó. Show de bola. Show de bola, mas a TV, né? Smart TV. Pessoal, mais uma filmagem aqui. Rapidinho pra vocês verem. Ó, são dois chalézinhos por enquanto. O nosso que ficamos, o outro lá em cima. Aqui já fica a casa deles, né? Mas esta maravilha aqui, pessoal. Aí, Léo, fala alguma coisa. Estamos indo embora, né, gente? Yes. Vamos ficar com saudade. Vamos mesmo. Pena que não deu pra ver o pico, né? Segundo ele, é o pico marumbi. O nublado é um paraíso. Imagina com sol. E, pessoal, aqui, ó, a entrada, tá vendo? Ai, pessoal, eu esqueci de falar que eles são, talvez eu tenha falado, né? Que é um sítio ecológico, tá? Um sítio ancestral aqui. Eles fazem até fossa ecológica. É tudo muito correto aqui, em termos de preservação da natureza da mata aqui. Tá bom? É isso aí, pessoal. Até mais.